WS, que caralho, solta o beat, então vai Tô 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 Baile, ela mexe, mexe, mexe Deixa o Jerry instigado Bunda, bunda, bunda pra baixo Bunda, bunda, bunda pra cima Bunda, bunda, bunda pra baixo Bunda, bunda, bunda pra cima Desce, vai e desce, vem quicando pros caras Desce, vai desce, vem quicando, quicando, quicando pros cara ver Quicando pros cara ver All on, baile, pro baile rolo mexe, mexe, mexe Deixa o Jerry instigado Bunda, 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 bunda pra baixo Bunda, 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 bunda pra cima Bunda, bunda, bunda pra baixo Bunda, 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 bunda pra cima Desce, vai, desce, vem quicando pros cara ver